Bom dia galera Caminhando no sábado à tarde Aqui na Praia Grande Columbo de boa Procurando atrativa Pra vocês verem Cheio Novitia Relitia Aqui cada um na sua barraca Porque cada um na sua baraca Tamo aqui Sentadinho Tamo aqui Tamo aqui Tamo juntos Sábado vazio Vazio Perto do outro sustento A bola tá vindo na minha direção A bola procura Caralho Olha lá Veio no meu pé Tu viu Veio no meu pé Veio no meu pé Veio no meu pé É uma bola procura Então subscreva Deixa o like Compartilhe Sempre Não esqueça Até a gente crescer Obrigado aos novos subscritos Muito obrigado Venha pra Praia Grande Venha se divertir Venha nadar Atividade Fique em casa Que nem eu Hoje eu não queria vir Caraca Eu tenho que ir Eu vou ir Não vou desperdiçar Final de semana Nunca Vou viver Quero viver A água tá geladaça Maluco Geladaça Jesus Cristo Virgem Maria Santo Deus Oh my gosh É de bom ficar sol Aí depois na saída Tu pega um solzinho Tá ligado Aí não tem perigo De morar Eu comprei essa aqui Que é pra mergulhar Na água Ela é 4K Subdive 50 metros Eu deixei de gravar Corrida Pra gravar Nadada Só pra ter Mostrar o mar E depois Eu vou tentar Jogar ela Com a isca Do peixe Tá ligado Não sei se vai ser legal Fazer isso Mas eu vou tentar Vai dar merda Vou jogar uma vez Só Ou eu vou jogar Perto assim Não vou jogar Não vou lançar Vou jogar perto Vou jogar perto Assim Aí eu mostro Tá ligado Galera Olha É da verdade Vou molhar um pouquinho O corpo Depois já vou mergulhar É da verdade Eu vou jogar Tá ligado É da verdade Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe. Ai, filha da mãe.